É, o comentarista Neto fica pistola com o time do Corinthians e não consegue engrenar. Depois que comprou a Arena, que assumiu essa dívida alta, não consegue engrenar. O brasileiro só decepção a cada ano e o Corinthians só paga dívida com esse estádio, com essa Arena, só mergulhando em dívida. Se não conseguir uma vitória hoje, o técnico cai, o Antônio Oliveira, e a situação vai ficar cada vez difícil. Tem que ganhar dos times menores para conseguir escapar do rebaixamento, porque esse ano está muito difícil. Vamos para o vídeo, créditos ao Bando Esporte. Que Deus proteja todos nós, vamos para cima, vamos mostrar tudo o que tem para mostrar, principalmente no Corinthians, o Palmeiras que enfrenta o Fortaleza, o São Paulo que joga contra o Cristiúma, se eu não estiver errado, no Murumbis, que antes o Bis era 20, Veloso. O quê? 20 Bis vinha daquele... Ah, caixinha. Hoje vem 16. Tirei 4, Veloso. Com preço de 20. É brincadeira, Veloso, tem que ter tempo de falar sobre isso. É o patrocínio, né? É, tá certo, tem que colocar o patrocínio. Vamos lá, vamos falar muito também daquilo... O Santos, olha, vocês não falaram aí com o Santos, olha o Santos, uma coisa maravilhosa, que fez uma grande administração, que não sei o quê, que não sei o quê. O Santos está jogando um futebol medíocre, mais que medíocre, mais que medíocre, porque medíocre é mediano. E a gente vai falar do Santos também, parabéns aí ontem ao jogo do Mirassol. É o seguinte, o Corinthians joga hoje contra a equipe do Cuiabá, uma equipe que nos últimos jogos venceu as partidas, meteu 1x0 aqui no Murumbi. Foi, ganho de São Paulo. Certo, ganho de São Paulo, meteu 5 na equipe do Fortaleza. É um time bem voltado, é um time certinho que joga, é um time que saiu da zona do rebaixamento, é um time que sempre tem resultados bons fora de casa. Já era assim com o Antônio Oliveira, que eu acho que o ano passado é o time que mais ganhou fora de casa, não sei se foram 8 partidas. Terceiro time, eu acho. Era o terceiro time, o time do Antônio Oliveira, que enfrenta o Cuiabá hoje, hoje na Neoquímica Arena. Eu acho que é aniversário da Neoquímica Arena hoje, se eu não tiver errado. Acho que tem festa tudo lá, na Neoquímica Arena, se a gente podia mostrar o estádio depois aí. Pra permanência do Antônio Oliveira, daquilo que se fala. É um jogo importante, pro Corinthians sair, talvez sair do rebaixamento. É um jogo importante pra mostrar que o Carlos Miguel, que agora vem, ai meu tornozelo. Que meu tornozelo, truta? Fala a verdade, irmão. Você, o que você fez com o Corinthians, foi uma das maiores decepções, desde 1º de setembro de 1910. Isso é uma vergonha. Você jamais vai vestir de novo a camisa do Corinthians. E outra coisa, quando você for pra outro time, as pessoas vão saber daquilo que você fez. Porque, vou deixar bem claro aqui, que é o meu pensamento do Veloso, do Souza e do Fred, talvez também na Rádio Crack Neto, que o Fred trabalha lá. Cara, de você ter os 50 milhões, passar pra 4 milhões de euros, você não tem culpa nenhuma. Nada. Muito pelo contrário. Agora, fazer o que você fez, forçar o terceiro cartão, falar na cara do Antônio Oliveira, que tava com ele, que ia jogar os 8 jogos, que pra mim já era errado. E pro Veloso também, né, Veloso? Sim. Pro Souza também, não sei, pro Fred. Pra nós quatro, pra você que tá aí em casa, talvez não. Então, aí você não cumpriu a palavra, porque palavra é caráter, irmão. Caráter é caráter. Ou você tem, ou você não tem. Você tem aqui, ou você não tem lá na Premier League. E aí, meu irmão, você vai e não joga e dá um migué danado pra jogar. E aí você arrebenta com o Cássio que você fez com ele e com o Matheus Donelli. Porque se você tava bom, quem jogava? Tá ele. Ele. Lógico. Não é verdade? Então, quer dizer, se coloca no lugar do Matheus Donelli. Pô, eu não presto pra ser reserva do Cássio. Eu não presto pra ser reserva do Carlos Miguel. O cara vai ficar 8 jogos e vai embora. E eu tenho que ser reserva dele. E renova o contrato por 4 anos. Aí, o que o menino fez? Os dois jogos, você que é expert em goleiro, o que você pode falar do Matheus Donelli? Pra mim, foi o melhor em campo nos dois jogos que jogou até aqui. Pra mim, o melhor em campo nos dois jogos, principalmente na Arena da Baixada. Que, por sinal, o Cuca, de novo você sai, né? Pô, você também é Cuca. Tá de brincadeira, hein? Pô, se as pessoas confiam em você, os caras deram toda a força pra você, mostraram tudo. Ah, porque o Paulo Miranda brigou com o Thiago Heleno. Dane-se que os caras brigaram. Quem não briga dentro do campo? Quem que não briga fora do campo? Quem que não discute uma coisa melhor? Talvez seja isso que mais falta pro Corinthians. Um time que não faz falta, um time que não briga, que não tem ninguém expulso, que não tem soco, que não tem... Que não tem Corinthians. Hoje o Corinthians precisa do jogador que jogue como o Corinthians. Mas vocês vão enfrentar um time forte. Um time que tá bem internado. Um time que tá bem posicionado. Um time que tem um presidente que é muito bom. Um time que o presidente manda. É o time que o presidente... Porque o presidente do Corinthians atual falou que vai mandar agora. Porque antes ele não mandava, né? Dá tudo que ele disse. Ele mandava? Não. Agora que a caneta é minha. Agora sou eu. Tá tudo certo. Então que faça agora. Que faça agora. Que por sinal, fiquei sabendo pelo meu timão, que os dois laterais de esquerda que foram campeões das divisões da Taça São Paulo, um foi negociado com o Apoel, o Vitor... Vitor Mir foi pro Apoel. E o Caio pro Porto B. Você mandou embora. Os dois laterais que foram campeões da Taça São Paulo e do Futebol Júnior. Aí você contratou um lateral esquerdo, que foi... Dois, né? Contratou dois. Não, então. Um saiu da Ponte Preta por deficiência técnica, e o outro veio do Suzano. Nada contra a Ponte, muito pelo contrário. Parabéns que ganhou o jogo ontem do Ceará de 3-1 com o Nelsinho Batista. Caiu o Mancini. Com o Wagner Mancini. Caiu? Caiu. Aí, ó. Caiu. Caiu o Mancini. Aí você pega... E pera aí, como é que eu libero? Dois jogadores... E outra coisa, o lateral esquerdo, que parece o Kleber, joga mais que o Hugo e joga mais que o... Que o Bidu. Que o... Bidu. Que o Bidu. O lateral esquerdo, que foi pro Porto B, e o Corinthians tem 40%, joga mais do que o Bidu e que o Hugo. E os caras deram o cara. Tipo, deram 60% pros caras e 40%. Do menino do Apoel ficou com 20% e deu 80%. Os dois meninos que foram campeões da Taça São Paulo. Mas como é que pode isso, cara? Mas qual que é a explicação mais sensata sobre isso? E eu não consigo saber. E eu não consigo ter uma opinião sobre isso. Não é possível, Augusto Mello, você como presidente, ter deixado que isso acontecesse. Eu vi no meu timão. É inacreditável. Os dois meninos, dois lateral esquerdos, que o Corinthians não tem nenhum dos dois, jogam. Pra mim. Não sei, pro Veloso, pro Souza e pro Fred. Cara, eu pego os dois meninos da base e eu entrego pro Porto B e entrego pro Apoel. Cara, é uma coisa insana isso na minha visão. É brincadeira. Vamos lá. O Iroberto volta. Aí o Garro. Qual a visão que você tem? Tem aí os gols aí. O que você tem? Tem aí a... Bota o Ilustre aí. Não. Nesse jogo de hoje, qual a visão que você tem que o Antônio Oliveira... Ele foi... Ele deu entrevista pro Flávio Prado e ele... Ele... Foi na Debrecha, a churrascaria? Foi. Foi na Debrecha, né? Obrigado pro Faixa aí. Grande Faixa. O Canhão que apresentou a gente pro Faixa. A nossa festa aqui é sempre na Debrecha. Beijão pro Faixa aí. A Debrecha achou as carinhas incrível. Entendeu? Aí que por sinal, as que faz aqui é até aqui na Band. Tá fazendo. Tá fazendo aqui na Band, aqui na Band. Vamos lá. O que pensar da volta do Iroberto, da saída do Carlos Miguel, do Antônio Oliveira, que tá meio bravo, né? Daquilo que eu vi da entrevista com o Flávio Prado, né? Num momento como o jogo, como hoje, estando no rebaixamento, 8 pontos de 33 pontos. Ganhou só 8. Olha que vergonha que é. Mas você tem um jogo de hoje. O que pensar disso, Veloso, Souza e Fred Júnior, da Rádio Crack Neto? É, boa tarde a todos. Esse é o campeonato do Corinthians agora. O campeonato do Corinthians é Atlético-Guaniense, é Criciúma, é o Cuiabá. Porque são esses times aí que são adversários aí do Corinthians contra essa zona do rebaixamento. São pontos que você perde pro adversário que tira uma margem e o Corinthians fica mais atrás. Então a derrota hoje é tragédia pra esse tipo de disputa. A derrota hoje, Veloso, que você tá falando, tá certinho, é mais um passinho pra série B. É. A derrota hoje pode custar o cargo do Antônio Oliveira, não tenho dúvida disso. O empate já fica ruim pra ele no sentido da pressão, né? A pressão em relação ao resultado é muito grande. O Corinthians tá aí patinando desde o começo do campeonato. Nós já estamos na décima primeira, completando essa rodada. Já tem aí praticamente 30% da competição. Mas a imprensa e vocês que fazem aí as estatísticas em relação ao Antônio Oliveira, que mudou o ambiente, que é um ambiente diferente daqui, ele tá classificado na... Ah, mas é Copa do... Classificou, né? Copa do Brasil e a Sul-Americana. Imagina se não tivesse classificado. O problema é que... Você sempre falou. É o brasileiro. Esses campeonatos não tem rebaixamento. Verdade. O brasileiro, o Corinthians tá lá embaixo. O Corinthians tá mais importante do que os dois. Pode cair. Exatamente. Tem toda razão. Porque a situação do Corinthians financeira, um rebaixamento nesse momento, é uma tragédia. Porque você que tem uma dívida alta e que tem compromissos a serem pagos, uma série B tira recursos. Ô Veloso, a gente já conversou sobre isso, já falamos aqui nos Donos da Bola, com o Souza, com o Fred. É o seguinte, se continuar desse jeito, pode ser que não caia, mas caia o ano que vem. Eles estão fazendo um caminho pra isso. Todos vocês que dirigem o Corinthians, todos vocês que estão aí, todos vocês que estão fazendo o caminho. Aqueles que fizeram, o caos que deixaram o Corinthians, a situação que vocês deixaram o Corinthians, o caminho é pra isso. Ou vai ter uma parada de... Ou vai ter... Ou o caminho, não é esse ano, é o ano que vem. Daquilo que vocês estão fazendo, eu não tenho dúvida disso, Veloso. O Corinthians precisa dar uma resposta pro torcedor, que tá angustiado, né? Que o Corinthians, nessa situação. E vencer hoje... Angustiado é fundamental. Se fosse só angustiado, Veloso, tava bom. Eu não tô só angustiado. É uma mistura de sentimentos. Na verdade, eu tô angustiado, eu não faço amor, eu não saio de casa. Às vezes eu nem janto. Às vezes eu não tenho vontade nem de fazer o jogo na rádio, porque aliás, que eu já sei que eu vou perder. Sabe, eu não aguento mais tanta gente tirar sarro de mim. Qualquer lugar que eu... Na igreja, o padre fala, ó... Na hora do sermão. Olha lá, olha o Neto lá no último lugar. Olha o Neto lá. Olha o Neto. Vamos rezar pra ele. Ele vai morrer. Até o padre me enche o saco. Pois é. Então, precisa de uma vitória hoje a qualquer custo, porque o próximo jogo é o Palmeiras. E aí, já não é o campeonato que eu vejo o Corinthians disputando. Porque o Palmeiras tá disputando pelo título e o Corinthians pra sair da zona do rebaixamento. Mas o Corinthians e Palmeiras mesmo... É clássico. É uma outra coisa. Mas aí... É um outro campeonato. É um outro campeonato, mas é outro patamar. O Palmeiras tá disputando lá em cima e o Corinthians... Lógico, lógico. A realidade hoje é dura, mas é isso. Ainda mais jogando no Allianz Parque... A realidade é isso. Exatamente isso. Então, é o seguinte. Nessa visão, Souza, em relação ao Antônio Oliveira hoje, em relação ao Iroberto, ao Garro, em relação ao Ranieri, ao Bredo Bidon, em relação ao Leão Manate, Antônio Oliveira, por isso, por isso que você faz o ambiente bom. E o que resta pro Corinthians hoje é vencer, vencer e vencer. Empatar já fica complicado e se perder, piorou. Então, chegou a vez do Corinthians mostrar por que veio pra esse brasileiro. Nos deixe o seu joinha, o seu like e até o próximo vídeo.